Nesta rua movimentada, os cães e as pessoas vivem juntos. Mas nessa comunidade, o elo entre ambos vem sendo testado. Em várias partes do mundo, homens e cães são sujeitos a contrair a raiva. A raiva pode ser uma doença fatal, geralmente disseminada por mordidas ou arranhões de cães contaminados. Onde ela existe, há naturalmente medo. O dia nasce e uma mesma cena se repete ao redor do mundo. Uma equipe encarregada de exterminar cães já está nas ruas para capturar e envenenar o maior número possível de cães. Você provavelmente vai achar chocante o que vai ver agora. Pegos de surpresa, esses cães são comprimidos por enormes pinças de metal e são arrastados pela rua até um caminhão. No caminhão, eles recebem uma dose incalculável de veneno. E ainda vivos e respirando, são jogados na caçamba. Alguns cães sobrevivem à primeira dose do veneno, recebendo uma nova dosagem. 20 milhões de cães são brutalmente assassinados a cada ano. E a desculpa para isso é quase sempre o controle da raiva animal. Mas todo esse sofrimento é completamente desnecessário. Matar cães para acabar com a raiva animal nunca se mostrou um método eficiente. A Sociedade Mundial de Proteção Animal faz um apelo aos governantes de todo o mundo para a adoção de uma alternativa cientificamente comprovada, além de humanitária e sustentável, a vacinação em massa de cães. Aqui na ilha de Bali, a WSPA apoiou o governo em uma campanha de vacinação de cães contra a raiva. Cada cachorro vacinado ganhou uma coleira. As coleiras se tornaram um símbolo para a comunidade local. Elas significam que seus cães são protegidos contra essa doença mortal. A morte causada pela raiva, tanto o animal quanto a humana, é totalmente evitável. Com a sua ajuda, a WSPA conseguirá dar um fim a esse ciclo de crueldade e criar um mundo onde homens e cães possam viver em harmonia. Um mundo sem raiva não significa um mundo sem cães. Junte-se a nós, da WSPA.